Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, meu mentor Uriel, mil vezes gratidão, gratidão por essa minha família de fé. Olá família linda, meus amores, muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui pela primeira vez, fica conosco, se inscreva no nosso canal e você que assiste todos os dias o nosso canal ainda não se inscreveu, olha só, nossa, eu estou passada. Gente, vamos lá, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo praticamente semanal e hoje eu vou estar aqui falando das previsões do fim de semana, sexta, sábado e domingo, ou seja, do dia 16 ao dia 18, sexta, sábado e domingo, ok? Da mesma forma. Então a gente está fazendo um teste, se não ficar bacana, beleza, a gente volta para o modo antigo, né? E aí vai ter uma enquete, eu quero saber de vocês, quero que vocês coloquem no comentário, tá bom? Então vai ser assim, logo, logo a nossa mega de volta. Então vamos lá? Lembrando a vocês que consultas comigo, o telefone está aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer na minha telinha. Telefone para consultas. Ah, apareceu, está aí na nossa telinha. Consulta espiritual, é só entrar em contato aí com esses números colocados aí na telinha que você vai ter contato direto com a minha equipe, tá bom? Vamos lá então? Energias predominantes para o fim de semana. Sexta, sexta, sextou, sábado, domingo. Vamos lá. Arias. Ariane, Ariane, esse fim de semana me parece que estão com medinho de levar um bolo. Me parece que foi marcado algo com alguém, você está com medo de levar um bolo, está ansioso, é rérrimo, né? Ai, meu Deus, aqui também me fala sobre as dúvidas que você pode ter aí esse fim de semana, né? Tudo que eu venho a falar é para o fim de semana, tá, gente? Algumas dúvidas referentes ao sentimento de alguém e isso está te consumindo e isso está te matando, né? Está te matando na unha. Porque você não sabe e você tem dúvidas, mesmo que a pessoa já falou que tem um sentimento por você, mas as dúvidas, elas continuam. E eu não vou aqui te dar um parecer tão positivo, não. As dúvidas referentes ao amor dessa pessoa realmente é duvidável. Não vou dizer para você que seja aquele amor. Tem sentimentos, mas não é aquele amor, tá? Do jeito que a pessoa fala. Então, eu estou vendo essas dúvidas aí referentes aos setores amoroso, ansiedade realmente aí por situações, né? Por encontros, por conversas. Então, eu estou vendo aí bastante gente ansiosa aí nesse fim de semana ou por conversas no telefone ou trocas de mensagens. Entendeu? Então, a gente já vai iniciar esse fim de semana bem ansioso, bem ansiosa. E o que é que tem que fazer? Transmutar. Ó, lembrando a vocês que dia 16 é o último dia de oração de intercessão, tá? Então, eu estou falando aqui, mas era para eu ter falado no início. Então, vamos lá? Vamos complementar essas energias aqui. Olha só. Ariana, Ariana, tem a possibilidade de você ter novidades. Porém, essas novidades, elas podem ser referentes a alguma coisa que você teria que decidir ou terá que decidir ainda esse fim de semana, né? Na realidade, a energia até se estica um pouquinho, tá? Mas me parece que você não está vendo muita solução, muita saída. E por conta disso, eu vejo muitos de vocês sem saber o que fazer. Qual atitude tomar. Mas a atitude tem que ser tomada. Não pode mais ser protelada, postergada, tá? Aqui fala também de uma energia que me deu, assim, uma energia de gravidez, deu. A energia de gravidez está aqui no jogo. Porém, é como se essa gravidez trouxesse problemas. Eita. É. Tem alguma coisa relacionada a essa gravidez que pode trazer um problema. Ou alguma coisa relacionada, né, a você que tem seu parceiro, o seu parceiro tem filhos, né, que não são seus, pode ser alguma coisa relacionada a isso. Eu sei que tem alguma coisa em volta com criança aqui, tá? Que pode trazer alguns aborrecimentos. Criança é cenário de alegria, né? Mas aqui me parece que é uma gravidez e que a pessoa não vai aceitar, né, o parceiro. Mais ou menos isso. Então, são energias densas para o fim de semana, a princípio. Que daqui a pouco vai melhorar, eu creio. Tá? Aqui está falando também sobre você acupetua de contar da sua vida para pessoas do seu convívio. O que que acontece? Por conta disso, pode ter alguém que vai fazer insinuações com relação a você, ou jogar a conversa fora. Tá? O ideal é que você não permita que tenha essas interferências. Tá? O ideal é que você não conte nada. Ponto. Não é? Vamos complementar aqui. Ó, alguns de vocês aí que estavam esperando uma reconciliação, tem honra para vocês, tá? Esse fim de semana pode acontecer uma reconciliação à volta de alguém. Você vai se sentir honrado, honrada sim, tá? Tá falando para você ter cuidado com os excessos. Excessos na saúde. Excessos de quê, Zule? Excessos de bebida, excessos de comida. Você é diabético. Aí vai exagerar no açúcar. Por quê? Vai ter problema. O excesso de bebida. Além do mal que vai fazer depois a sua ressaca, você ainda pode causar algum probleminha pelo excesso da sua bebida. De repente você é convidado para uma festa, vai beber. Enfim, tem essas situaçõezinhas aqui. Beber demais. Meio que desconfortável. Aqui tá falando também que esse fim de semana você pode ser apresentado a alguém. Ou até mesmo conhecer uma pessoa pela internet. E já iniciar um papo. Olha! Então, né? Já iniciar um papo. É um fim de semana que começou meio luscofusco, né? Tá meio denso, mas se você conseguir visualizar de uma forma diferente, você consegue os resultados bem mais satisfatórios aí, viu? Agora vamos para touro. Taurino, Taurina. Ai, 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 ai. Oi, oi, oi. Olha só. É, o fim de semana para você... Depois da tempestade vem a bonança? Pois é. O senhor pode jurar uma noite mais alegria e vem para amanhã? Então, o que que eu quero de verdade tá passando para você? Que o início aí do seu fim de semana pode ser muitíssimo abençoado. Como questões resolvidas. Questões resolvidas que deram briga aí no passado. As brigas que você teve no passado com alguém serão resolvidas. Os desentendimentos. Os cortes de relacionamentos. E esse fim de semana pode vir a ser tudo resolvido. E quando eu falo assim, eu falo de quê? Eu falo de reconciliação. Reconciliação é assim. Parece que é o fim de semana da reconciliação. O fim de semana da solução dos seus problemas. Bacana, né? Então, você já pode estar vibrando aí no teu início de fim de semana. Eu vou titular. Reconciliação. Seja no amor, seja na amizade, seja... Enfim, família. Tá bacana, tá? Vamos complementar. Opa! Alguns de... Falei reconciliação? Tá. Alguns de vocês aí... Podem tirar esse fim de semana pra viajar, né? Ah, já tinha programado a viagem. Tô vendo aí viagens. Você que tá sozinho ou sozinha, podendo encontrar alguém na viagem. Tenha essa movimentação. Parece aqui que você vai ver alguém. Alguns de vocês vai visitar alguém. Ou vai encontrar com a pessoa amada. Ou vai fazer essa viagem, né? Pra ver familiares. Enfim. Tá positivo pra esse fim de semana, essa viagem, tá? Vamos combinar. Você tá muito empoderada, empoderada. Parece assim que você renovou. Remossou aí dez anos. Por quê? Porque você quer, né? Vencer. Você quer realmente, né? Que as coisas mudem pra você. E pelo que eu tô vendo aqui... É a melhor... É o melhor pensamento. É a melhor energia que você pode nutrir. Tá? A espiritualidade. Carta do caixão. E a carta da barquinha que ela afiou, tá? É movimentação mesmo. Eu tô vendo mudança. Tá? Também de casa. Mudança de cidade. Mudança de casa. Mudança de cidade. Mudança de trabalho. Pra alguns. Decidindo aí mudar o trabalho. O ramo de trabalho. Pra quem trabalha autônomo. Eu tô vendo você... Você que já tinha já o seu trabalho, mas estava meio insatisfeito. Eu vejo você como se... Tendo ideias pra entrar em outro campo. Deixa eu falar aqui. A espiritualidade tá falando realmente aqui das movimentações. E tudo é espiritualidade que tá te dando. Então agradeça. Não seja ingrato, não seja ingrata. Porque pelo que vi aqui, né? Vai ser um fim de semana onde você vai tirar o máximo de proveito. Bem positiva o fim de semana de vocês. Agora nós vamos para gêmeos. Geminiano, geminiano. Vai começar o seu fim de semana como, né? Soluções de problemas, sim. Momentos bons com a pessoa amada. Encontros. Realizações. Nossa, tá muito positivo aqui. Você se surpreendendo com uma declaração. Parece que vão te pegar de surpresa. Vai ser muito bom. Aqui fala da possibilidade de você ter uma oportunidade. Ou seja, alguém oferecendo uma oportunidade em uma reunião de família. Ou... Alguém te oferecendo uma oportunidade, fazendo um convite. Te oferecendo uma oportunidade com relação ao trabalho, tá? Ah, muito bom. Muito bom. Vamos complementar. Vamos lá. Olha só. Aí o que que me acontece aqui. Eu te falei da proposta, né? Beleza. Então vejo essa proposta aqui. Alguém te fazendo uma proposta, um convite. Pode ser até um convite amoroso. Mas eu vejo também mais relacionado a trabalho, tá? Mas pode ser um amoroso, um convite, sim. Tá, 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 tá ligado. Agora, o que eu estou impressionada aqui, né? É com a sua ansiedade concernente a um assunto. É como se você esperasse, né? A resposta, mas já vibrando no negativo. Não pode? Você está esperando a resposta, o mínimo que você pode fazer é vibrar no positivo. Zuri, o que é vibrar no negativo, vibrar no positivo, que vocês tanto falam? É você visualizar a cena. Visualizar o momento no teu presente. E aqui me parece que você está esperando a resposta, mas você está visualizando ela como negativa. E aí não dá. Já começamos tão bem lá em cima, né? Para alguns. Não dá. Porque vem mudanças aí. Mas você precisa mudar a sua postura. Porque a sua postura não está condizendo com a real realidade. Carta dos Lírios veio, como eu comecei lá muito bem. Vamos combinar que tem situações de nova realmente aí para vocês. Novas situações amorosas. A saúde. Eu estou vendo a parte do sono. Estou vendo insônia. Para alguns, está com dificuldade de dormir e insônia. Alguns pesadelos também. Mas são para poucos. Mas eu estou vendo aqui a possibilidade de um amor fofes. Chegando aí para você de encomenda. Você estava se sentindo muito sozinho. Sozinha, já tinha decidido não querer mais ninguém do passado na tua vida. Então, com a possibilidade realmente de você estar encontrando alguém aí. Bem bacana. No teu fim de semana. Não é bonitinho? Vamos agora, gente, para câncer. Cânceriano, cânceriana. Opa, 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 opa. Cânceriano, cânceriana. A gente está falando de dinheiro de novo. Um fim de semana, principalmente para os autônomos aí. Com entrada de dinheiro, boas vendas, bons negócios. Sim, 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 sim. Mas eu vejo que ali, felicidade para alguns no setor financeiro e tristezas para outros no setor amoroso. Porque o maior obstáculo é passar o fim de semana longe da pessoa amada. Pronto, falei. Alguns de vocês aí tristes por conta da separação. Porque é um fim de semana. E você, na esperança, na expectativa que a pessoa volte atrás. Ou que a pessoa largue aquela outra pessoa e venha falar com você. E eu vejo esse obstáculo. Então, para mim, essa situação é um obstáculo no setor amoroso. Mas em contrapartida, no financeiro, para quem tem seu negócio próprio, é autônomo. Show de bola. Está bem bacana. Vamos lá, complementar. Olha, lá fiou, viu? O obstáculo. Realmente, muitos de vocês, esse fim de semana, tristes. Tristes demais por conta disso. Acho que a maioria de vocês. Um roubo de energia danado. Nossa, tem muitos que não queriam nem botar a cara na janela. Das caras. Quer ficar no teu cantinho. Roubo de energia muito grande. Isso é prejudicial. A espiritualidade está dando alerta. Muitos aí entram no estado de depressão por conta dessa perda. Se é que a gente pode chamar de perda. Porque, na realidade, a história não acabou. Mas você colocou na cabeça que acabou. Aí vem a esperança de que a pessoa volte e você começa a oscilar. E a energia vem, ó. Pra te arrebentar. Então, o que que eu te sugiro? Tenha mais fé, mais otimismo. Pelo amor de Deus. Acabei de falar, a história não acabou. Carta da montanha. Ela afiou? Já tinha alafiado? Ah, aqui. Não. Perfeito. Ela afiou de novo. Carta da montanha. Nossa, gente. Que coisa, não? Nossa, bonito, hein? Ela afiou de novo. É como se eu visse todos os obstáculos aí referentes a setor amoroso. De verdade. Aqui vem interferência. Mas, em contrapartida, a gente vê esses obstáculos. Mas eu vejo aqui a possibilidade da resolução. Porque eu falei, a história não acabou. Então, por que você está desse jeito? Dá licença. Vamos melhorar essa energia. Porque a história não acabou. Essas portas podem se abrir a qualquer momento. Na saúde, pegou um pouquinho, um pouquinho as articulações aí. Tipo, começou uma dor do nada. Na pé, no joelho, nas costas, na dorsal, espinha e tal. Tipo do nada. E alguns se sentindo incomodados com isso, né? Claro que você não vai deixar passar batido se persistir. Mas eu vejo a abertura realmente aí para vocês. Entenderam o recado da espiritualidade? Porque ela está dando alerta. Foram três tiradas de obstáculo para vocês, gente, nesse fim de semana. Opa, lelê, hein? Ai, ai. Vamos agora para... Leão. Leão, leão. Acorda, menina. Acorda, menina. Até mesmo porque você vai deixar passar a sua oportunidade? Uma oportunidade aí para você nesse fim de semana, parece que você está meio desligado. Eu vejo essa oportunidade e você deixando essa oportunidade passar. Olha. Não vai bater na porta de novo, não. Fique esperto. Pode ser aí um... Algo relacionado a trabalho. Pode ser algo aí relacionado a uma pessoa que você está conhecendo e, de repente, a pessoa deu indícios que está afim, né? Mas você está fazendo um joguinho e aí depois a pessoa vai sair da sua vida e aí não vai ter outra oportunidade e você vai se arrepender. Alguma coisa relacionada a isso, né? Então, acorda, não deixa, não deixa. Os caminhos estão abertos para você. E quando eu falo de caminhos abertos, eu falo de caminhos abertos no geral. Tanto no amor, quanto no trabalho, quanto na saúde, né? No social. Não vejo nada aqui que possa te parar. A princípio, né? Não vejo nada aqui que possa te parar. Então, essa energia desse fim de semana é uma energia de oportunidade. Posso até intitular oportunidade, mas aonde você está meio que dormindo. E, realmente, você vai ter que acordar aí, tá? Acordar para a vida, acordar para a situação. Você não pode continuar aí nessa postura. Vamos lá. Ciúmes nos relacionamentos que vão gerar brigas no fim de semana. Para relacionamentos existentes, nas alianças, casamento, namoro, tem briga. Por quê? Por conta do ciúme. Por quê? Porque tem feitiço. Para alguns. Olha isso aqui. A energia veio me mostrando um feitiço. E aí? Em cima de uma aliança. Esse relacionamento já pode ter encerrado agora há pouco tempo. como vai poder aí, a qualquer momento, se encerrar. A pessoa fria. A pessoa sexualmente falando, ó. Nada. Mas você não está entendendo. Estava tudo bacana, tudo bem. De repente, essa pessoa mudou. Feitiço. Na aliança. Tá? Aí você fica pensando que é... Ah, ele está com a outra pessoa. Não. Fizeram porque queriam estar com ele. Pronto. Isso é coisa de rival. Ou se intitulando rival. Então, vamos combinar. Então, para você que está nessa energia, vamos cuidar disso, tá? Eu vejo algumas brigas, rompimentos até. Por conta desse feitiço aqui para alguns. Mas não vai ficar desesperado, não. Tá? Se quiser ver realmente qualquer coisa, marca uma consulta aí. Para a gente estar esclarecendo isso. Tá? E fala comigo do que se trata. Vamos lá. Esse rompimento... Aí, a aliança, ela afiou. Mas aqui ela afiou de um modo positivo, ok? Aqui está falando de novas situações que estão começando agora. Novos amores, novas conversas para alguns. Aqui está falando de aliança, que pode te trazer, te proporcionar. Como é que eu vou te dizer? Pode te proporcionar segurança. É como se você fosse se sentir mais seguro com uma aliança, tá? Então, tá positivo? Tá aqui para as pessoas que estão conhecendo novas pessoas. Que estão recebendo novas propostas. O que não está positivo aqui é a aliança já existente, que estão aí, né? Nas confusões, nessas separações. Ciúmes, né? Nos relacionamentos. Esse cuidado vocês têm que tomar. Porque até nesses ciúmes, é o que eu estou falando. Começam as brigas por aí, né? E aí, como é que fica? Ficar ruim, né? Então, veja qual vai ser a sua postura, meu amor. Porque não pode ficar desse jeito. Tá bom? Agora nós vamos para a virgem. Virginiano, virginiana. Olha, 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 virginiano, virginiana. Preste muita atenção. Aqui fala de recomeço. Aqui fala de situações novas chegando aí para você. Tá? As novidades são realmente de um futuro próspero. Por mais que você não consiga enxergar dessa forma, aqui me dá, na carta da cigana, ela vem trazendo essa mensagem de prosperidade, de novidades. Mas me parece que você tem deixado o desânimo aí te abater de alguma forma. É como se você realmente acabasse se contaminando com a energia de pessoas pessimistas. E com isso você não consegue ver além, né? De uma forma mais positiva. Então, vamos lá. Novidades temos sim. A carta da cigana está falando de um futuro promissor. Esse futuro promissor, ele tanto pode ser financeiro, como ele pode ser amoroso. E tudo indica, tá? Que você pode receber uma notícia por esses dias de uma gravidez, ou você mesmo, virginiana, podendo estar grávida. Vejo algumas virginianas aí que têm esse desejo. Então, esse fim de semana vai ser um fim de semana, né? De novidades, de recomeço, de olhar o futuro com mais otimismo. Correto? Vamos lá. Vamos complementar, virgem. Deixa eu falar uma coisa. Pode acontecer nesse fim de semana uma injustiça com você. Uma baita de uma traição, uma injustiça, né? E, de repente, você tem que se afastar dessa pessoa. Uma traição, enfim. Você tendo que se afastar dessa pessoa. Só que a espiritualidade fala que tem honra para você. Que tem honra para você. Deixa eu arrumar meu microfone aqui, gente. Pronto. Que tem honra para você. Então, é claro, né? Que você vai ficar chateado, chateada, pela traição, né? Vai ficar com aquele sentimentozinho. Mas a honra virá. Tá? Não é você quem vai sair perdendo. E também fala de você que foi traído, traída. De, de repente, a pessoa que estava distante se aproximar. Por conta de um arrependimento de ter feito isso com você. Então, são energias realmente positivas. No sentido da pessoa vir, né? Para te estar dando um, sei lá, um arrependimento. Um pedido de desculpas, né? Mas pode acontecer esse fim de semana uma situação dessa. Você tem que se afastar de alguém. Tá bom? Vamos lá. Que venham as melhores energias aqui no complemento. Tem melhores energias, sim. Tem, tem, tem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A carta da cobra veio e ela afiou. Então, a traição, ela é fato. Pode vir de amigo, pode vir da pessoa amada, Zuri. Eu não vejo assim. Vendo da pessoa amada, não. Eu vejo de terceiros, tá? Situações amorosas. Você que está num relacionamento, bacana. Acredito eu que esse fim de semana vai ser para você ficar junto com o teu par, né? Realmente aí, curtindo um... É realmente um clima de romance aí. Para os que já estão aí, os casados, né? Os enamorados. Então, tem toda uma situação. Muito carinho, muito amor envolvido, tá? E para você que está sozinha, sozinho, possibilidade de estar chegando alguém. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem se permitir a chegada de uma nova pessoa. Porque está presa ao passado. Automaticamente não se abre. E aí, ela até pensa. Ah, um amor, a gente cura com outro amor. Aquela coisa toda. Mas não se abre. E automaticamente acontece o quê? Acontece a autossabotagem. É onde vocês estão errando. Então, vamos lá. A traição veio, veio. Ela pode acontecer com terceiros. Alguém próximo de você pode. Mas você vai ser honrado, honrada. Ou, se já aconteceu, possibilidade desse fim de semana da pessoa chegar e fazer... E te pedir desculpas. Como ela afiou aqui, tem tudo a ver. É uma energia onde você tem que ter alguns cuidados. Vai ter momentos bons? Claro que sim. Para os enamorados. Para ter novos... Para iniciar novos relacionamentos. Mas só se você se permitir. Entenderam? Então... Fica a dica. Vamos lá. Junto aqui. E agora vamos para... Libra. 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 Libriano, Libriana. É. Aqui está falando que a saúde vai pegar esse fim de semana, hein? Eu estou vendo gente aqui. Né? Ah, pressão alta. Coração acelerado. Tachicardia para alguns. Pressão alta. Diabete acelerada. Alta também. Está pedindo para você cortar alguns hábitos aí que não são bacanas, tá? Aqui está falando de algumas dúvidas que você tem com relação a alguns assuntos que podem surgir nesse fim de semana, ao qual você não tem ainda uma opinião formada. Então, é melhor que você evite. Por exemplo, vamos te pedir a tua opinião com relação ao assunto. Melhor que você não dê. Tá? Se você não tem certeza, melhor que você não dê. Ou seja, não toma partido. Digamos que é uma briga em família. Ou uma briga em casal. E aí você, né? É a pessoa próxima. Não toma partido de ninguém. Nem dele ou dela. Porque isso vai refletir para você no futuro. Ok? É mais ou menos isso. E sobre cortes aqui, é a necessidade de você cortar algumas coisas que realmente podem estar te fazendo mal. Tá? Então a saúde realmente deu uma pegada esse fim de semana aí. Viu? Vamos lá. Melhorou muito. Eu não embaralhei porque a espiritualidade não me autorizou. Olha só. Prosperidade no amor, dinheiro chegando. Olha, olha, olha. Alafiou a saúde. Tá vendo aqui? Alafiou a saúde. Cuidado realmente esse fim de semana aí, tá? Para você que já tem uma comorbidade. Olha só. A carta dos peixes veio te trazendo prosperidade no amor, te trazendo prosperidade financeira. Ou seja, é claro que tem alguma coisa bem bacana para acontecer esse fim de semana no setor amoroso. Você pode estar conhecendo alguém, você pode fazer as pazes com alguém, você pode encontrar alguém do nada. Do nada é nada, né? É como se o universo preparasse uma armadilha para você. Você, né? Tanto de cara com a pessoa, oportunidades na realidade para você estar vendo a pessoa aí que você ama. Fora isso, eu vejo reciprocidade nos sentimentos. Ou seja, você tinha a desconfiança que a pessoa não tinha um sentimento bacana por você. Nesse fim de semana você pode ter a certeza desse sentimento. Isso é muito bacana, viu? A saúde pegou, como eu falei aqui. Vamos complementar. Agora embaralho. Complemento, novidades. Prosperidade. Alafiou o dinheiro. Dinheiro vai chegar aí para você. Pode ser de uma forma... E isso não está dando de agora não, hein? Pode ser como presente. Já é a segunda vez. Eu acho que da semana veio isso para vocês. Prosperidade, dinheiro. Chegando de uma forma inesperada, gente. Olha que maravilha. Novidades, alegrias para vocês. Olha. Muito bom. Novidades mesmo. A carta da criança veio para confirmar. Como se viessem aí situações, sabe? Situações de novo para te dar mais esperança, mais alegria. No financeiro. Aqui eu estou vendo você fazendo planos. Em comprar a tua casa. Em gastar com isso. Ou fazer uma obra. Por quê? A espiritualidade dando condições para você. Olha que lindo. Uma energia de criança aqui também, tá? Então a gente tem uma energia de gravidez. Mas gostei muito, né? Só o início que deu aqui essa trabalhadazinha. Mas acredito eu que isso aí, se você tomar os cuidados devidos, pode ser evitado. Podem ser transmutados, ok? Agora nós vamos para escorpião. 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 Eita, eita, eita. Que esse fim de semana alguém está sentindo a tua falta. Já deu também isso na semana. Mas é como, de repente, essa pessoa se manifesta aí esse fim de semana. Né? Apareça. Ou te ligue. Ou mande mensagem. E aí você fica, né? Como? Vai ser pego de surpresa. Porque você não esperava. Mas é porque você não sabe que a espiritualidade está trabalhando. Isso no amor. Nas amizades tem essa possibilidade de alguém entrar em contato? Tem. Tem muita. Vocês brigaram aí por ciúmes. É casais que se separaram por ciúmes. Ponto. Espiritualidade está falando que pode ter uma manifestão da pessoa aí. Aqui está falando da estabilidade, tá? Aqui está falando que é para você se observar. Né? O que que pode estar impedindo o teu sucesso? O teu processo aí de vitória? O que que pode estar impedindo? É uma visitação do seu eu. Entendeu? Você para e analisa. Você analisa. Faz um autoanálise. O que que você tem feito? Né? Será que você está sendo coerente? Será que você não está sendo impulsivo? Né? Será que você não está sendo negativo? Mas a realidade é que, como eu havia dito antes, né? Em outras previsões, esse mês é um mês onde o escorpião, ele vai dar uma, sabe? Uma alavancada. Isso você pode esperar. Eu digo em tudo, tá? Principalmente no financeiro. Olha só. Como eu falei. Essa carta aqui, a carta das flores, ela fala de sentimentos, saudade, sentimentos, demonstrações. Então, isso pode estar acontecendo realmente aqui por conta dessa saudade. No amor, pode chegar uma pessoa nova aí que vai fazer toda uma diferença. Uma pessoa nova que pode fazer toda a diferença. Mas parece que você está com medo. Você está com medo se essa pessoa está escondendo alguma coisa. Tá? Mas eu vejo aqui uma pessoa nova chegando e te dando demonstrações aí. Vejo soluções para uma situação que estava pendente. Uma solução. Né? Algo sendo resolvido para que você fique mais tranquilo, tranquila. Então, é uma energia positiva. É uma energia bacana para esse fim de semana. Vamos combinar, né? Aqui também fala de você poder receber demonstrações aí de uma pessoa que você nem esperava. Carta da raposa veio. Carta do chicote. Beleza. Deixa eu te falar. Você vai fazer uma descoberta. Mais aí, mais uma vez. Porque você não é bobo, não é boba. Está antenado. Vai descobrir novamente uma situação com o teu nome. E aí, a chapa pode esquentar. Pode haver alguma discussão. Ou você ficar sabendo por meios até de mensagens alguma coisa que vai te chatear bastante, mas que você vai se sentir injustiçado, injustiçada e vai também brigar. Mas, na realidade, a energia de inveja aqui, ela é gritante. Gritante, gritante. Então, de verdade, eu vou dizer para vocês uma coisa. Que é teu, é teu. Ninguém vai te tomar. Mas você tem que manter uma postura. Né? Eu sei que, às vezes, você é impulsiva. Mas, de verdade, quer ser, ninguém vai te tirar, não. Vamos agora para a Sagita. Sagitário. Sagitariano, Sagitariana. Final de semana de movimentação, realmente. Tem aqui encontro com amigos. Tem encontro aí com a pessoa que você está conhecendo nova agora. E pode haver um reencontro com o passado. Ponto. Mas tem coisa nova para você. Mas eu vejo também algumas pessoas aí, com referência ao passado, dando de cara com ele nesse fim de semana. De cara com o passado. Aqui, as movimentações, elas são meio que diversas. Eu vejo movimentações de viagens também. Mudanças. De repente, alguém, esse fim de semana, decidido que vai se mudar do lugar onde mora porque está insatisfeito, insatisfeita. E isso está positivo para mudanças. Está positivo para o novo. Né? A carta da criança também fala de novidades, sim. Mas fala da sua postura. Né? Evite o ciúme exagerado para não te trazer transtorno. O que pode acontecer. Vamos lá? Use de sabedoria. O cavaleiro está falando aqui. A sabedoria é imprescindível nesse momento. Porque você está lidando com energias de passado, energias aí de presente. E você vai ter que realmente usar de sabedoria para você ganhar uma estabilidade emocional. Tá bom? Eu estou vendo aqui muitos de vocês inseguros com relação ao futuro. Falando sobre trabalho. Mas o cavaleiro fala que tem situações vindo por aí. Que tem oportunidades para que você ganhe a sua estabilidade. Então, não se preocupe. Você vai se alcançar a sua estabilidade. Ó, a carta do urso veio, ó. Ela fiou com a sabedoria. Se você não tiver sabedoria, você vai cair num transtorno. Roubo de energia. Meu Deus. Para de deixar de se permitir que pessoas cheguem todas sobrecarregadas e cheguem e desmontem em cima de você. Ou seja, a energia aqui é roubada de você. Por conta de pessoas chegarem com energias pesadíssimas. O que acontece é que você vai ter que ser mais seletivo, seletiva com relação a pessoas que se aproximam de você, sabia? Aqui está falando uma coisa que me me chocou um pouquinho. Você está vivendo de migalhas? Pombo? Está virando pombo? Porque aqui me dá pessoas que estão se contentando com muito pouco. Principalmente no setor amoroso. Isso é meio complicado. Entendeu? Com relação à saúde, aqui me dá muita fadiga, muita irritação, muito nervosismo. Por conta de quê? Por conta dessa energia aqui roubada. Tá? Então, você acaba ficando aí sobrecarregado, sobrecarregada. Ok? Vamos lá. Eu tenho certeza absoluta que o melhor está por vir. As movimentações aqui, elas foram bem evidentes, tá? Vamos agora para Capricórnio. Capricorniano, Capricorniana, o que que houve? O que que houve? O que que houve? Olha só, a carta da cobra veio e o engraçado aqui, se é que eu posso chamar de engraçado, é que você já estava contando com isso, parecia que você já estava adivinhando a tal traição, o tal engano, parecia que você já sabia se permitiu esse tipo de situação. Você já estava desconfiado, mas você se permitiu. Aqui fala que a tua energia, ela está condenada nesse fim de semana, mas é você quem escolhe ou você tem um fim de semana maravilhoso, porque a carta do caixão veio como transformação, ou você tem um fim de semana ruim. É você quem vai escolher. É como se a espiritualidade te deixasse essa batata quente na mão. A traição, ela pode vir de vários modos, né? Pois é. então você pode estar contando com todas elas, não de uma vez só, mas pelo menos uma, de algum modo, eu vejo essa traição, viu? Vamos lá, complementando. novidades ainda para vocês, tirando aqui essa confusão aí, né? De você permitir ou não permitir, ficar bem ou não ficar bem, eu tenho aqui um timezinho, um numerozinho aqui, aonde se tem alegrias, felicidades, e aí a carta do chicote vem, olha aqui, olha, duas cartas positivas e vem uma carta não tão positiva que é a carta do chicote, sabotando toda uma situação. Automaticamente, o que que eu posso lhe dizer? Você tem aqui a possibilidade de desejo realizado, você tem a carta do sol, onde você vai receber notícias, notificações, boas notícias, mas aí é que tá, quando eu falei aqui que é você que vai fazer todo um diferencial, você tem que realmente abstrair essas energias ruins, né? Aceitar menos que merece de jeito nenhum. A carta da Ancora, a carta da Torre, muitos vão decidir ficar em casa com as suas dúvidas, muitos vão decidir ficar realmente curtindo aí teu sábado, seu domingo, sua sexta, assistindo a televisão se não estiver trabalhando. Com relação ao trabalho, vou repetir, me dê uma estabilidade por conta dessa carta da chave. A carta do sol também, trazendo boas notícias com relação ao trabalho, né? que aí não é trabalho no fim de semana, de repente uma proposta no fim de semana, né? Ou o que está por vir aí. A carta da Torre fala que se for necessário você entrar em reclusão, entre, porque as suas dúvidas estão te consumindo. Tem gente aí que está tendo pesadelo, está dormindo mal por conta das dúvidas que essa pessoa está tendo. então, tenha em mente o seguinte, você pode tirar o fim de semana para você, mas o que não pode é você ficar com essas dúvidas sabotando melhores coisas na tua vida. Ah, deixa eu falar, tem alguém sentindo a tua falta. Será quem, hein? Você imagina quem? Então, tem. Isso é real. Ok? Agora vamos para Aquário. Aquariano, Aquariana, oh, meu Deus, oh, tem gente nova chegando aí no amor para você. Tem gente nova se manifestando. Tem gente nova e detalhe, vai vir para ficar. Vai chegar para ficar. Mas aí a espiritualidade está pedindo muito sabedoria a você, tá? Evite falar do passado com essa pessoa. Porque de repente você vai entrar num assunto que não tem nada a ver, essa pessoa pode não gostar. Tá? Então, ó, nada de passado, nada de experiência, nada a ver isso agora. Tá no iniciozinho aí, então não vá fazer isso, tá? Tá? Aqui está falando de uma comunicação que vai te trazer felicidade. Pode ser um convite para casamento, um convite para noivado, um convite para uma festa, mas que vai te deixar feliz. Então, é um fim de semana pelo que eu estou vendo aqui, né, com algum agito. Né? Isso é bacana. Essa história de amor novo também pegou bem para caramba, hein? Ó, estou te falando. Covites para sair, nossa, aí veio. Aqui veio covites para sair, tal, tal. Então, o que eu estou falando? Essa pessoa aqui veio para ficar, para quem está chegando agora, o amor novo. Né? Covites para sair. Aqui, me veio a carta do, do, do corte, porque está junto com a raposa. Poderia ser a colheita, né? Mas aqui me veio a carta do corte. Vou bem falar uma coisa para você. Para você que está num triângulo aí, vai haver corte lá com a raposa. Entendeu? Ou seja, do lado de lá tem corte. E, de repente, alguém que tinha um interesse na pessoa em qual você está interessada, vai ser cortada aí, né? Ou seja, não vai fazer parte do jogo. Isso é interessante. Tá? Bem interessante. Vamos lá. Corte. Pronto. Desejo realizado. Vai ser corte a seu favor. Tá? Ah, meu Deus. Então, a pessoa sente muito a tua falta? Sente. Então, você pode realizar um desejo de amor? Pode. Você pode realizar também um desejo na qual você quer muito e que para você era meio que difícil que acontecesse. Pode ser um desejo de reconciliação? Pode ser um desejo de saúde? Pode ser um desejo de amor? Enfim. Então, tá bem positivo? Tá muito positivo para vocês. com relação a essa rivalidade aqui, você vai ter notícias, tá? E isso vai te trazer satisfação. Tá bom? Muitos aí se alegrando com essa notícia. Imagino, né? Oba! Teve corte lá do outro lado. Não é verdade? Vamos agora para peixes. Meu peixinho querido, opa! Olha a carta da raposa que veio, mas ela não vai arrebentar, não. Olha só, meu peixe, fim de semana aí com aliança, convites para sair, pedido de namoro, pedido de casamento, uma aliança se formando aí que pode ser uma aliança de sociedade. A carta da raposa veio, mas ela veio não no sentido ruim. Ela veio para que você fique esperto, fique esperta. Alguém quer te propor algo, mas está observando você, observando o teu comportamento. E essa pessoa é uma pessoa que tem algo para te oferecer, mas ela quer te fazer uma proposta, mas está te observando. ou seja, esse fim de semana vamos agradar aí, porque pelo que eu estou vendo, essa aliança ela pode vir na amorosa, pode vir na profissional, só sei que vai te trazer satisfação e a carta da raposa ela não veio no negativo, ela veio sim no positivo para que você fique no alerta, na realidade, nem no positivo, no alerta, pedindo para que você fique esperto, esperta com relação a uma proposta que alguém quer te fazer e está te observando. Você está sendo observado, observada, tá? Aqui está falando de um fim de sofrimento em casa, alguém voltando para casa, alguém que foi embora voltando para casa, aqui está falando de cura, aqui está falando de saúde restabelecida, aqui está falando de um fim de sofrimento que você tem carregado há muito tempo e eu vejo sim algumas pessoas voltando para casa, tá? Isso é muito bom, muito bom mesmo. Bençãos. Ah, a possibilidade de você ganhar um presente, tá? Um presente, detalhe, eu vi uma chave. mas eu não digo nenhum presente de forma humana, porque como eu vi uma chave, pode ser uma casa, um carro, pô, bacana se alguém te der, Pô, beleza. Mas eu estou vendo numa situação assim, sendo o universo preparando isso para você. Te dando. Ó, alafiou, fim de algumas questões que estavam te chateando, você vai ter que tomar uma decisão, sai de cima desse muro, porque você não sabe se você espera ou se você segue adiante. Essa resposta eu não posso te dar. A espiritualidade de repente não vai aí se envolver no seu livre-arbítrio, mas de uma coisa eu tenho certeza, uma decisão você vai ter que ter, tá? E a decisão de escolha. O que que é melhor para você? o que que pode te fazer bem? Você tem duas opções, ou até três. De repente você está num triângulo, né? E aí? Você tem a pessoa e tem o fixo e tem a outra pessoa fora e de repente é hora de você fazer uma escolha, tá? E aí é que tá. Só você pode fazer essa escolha. Aqui tá falando realmente de soluções e do fim de sofrimento de algumas situações aí pra vocês. Então tá bem positivo realmente, tá? Meus amores, quero agradecer a todos vocês mais uma vez, que vocês tenham uma semana magnífica. Quero agradecer todo o carinho e a atenção, tá? E comentem aí se vocês gostaram desta forma, porque a gente tá fazendo um teste, senão a gente volta pro antigo, tá? Todos os dias. Um beijo no coração pra vocês, que Deus os abençoe e vos guarde. Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri